Bom, a próxima novidade já está relacionada a um anúncio sobre o Proton, AWS Proton, que está disponível para todos agora. Agora ele oferece suporte à infraestrutura de várias contas também, além de oferecer suporte de chave, de contexto, de condição do IAM, nas chamadas de API do AWS Proton. E aí lembrando que o AWS Proton é o primeiro serviço de entrega totalmente gerenciável para aplicativos sem servidor e container. Tchau.